Oi pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Cristiano do canal, Léo Jorge Games, e estamos aqui para mais um vídeo. E logo no início desse vídeo, eu te convido para se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações, e se possível, seja membro da nossa comunidade. E hoje vamos falar de mais um lançamento da LG. É a Smart TV OLED de entrada da LG. Então, se você é um amante do cinema e busca uma experiência audiovisual incrível no conforto da sua sala, a Smart TV OLED B3 é uma opção que vale a pena considerar. As televisões têm percorrido um longo caminho desde seus primeiros modelos em preto e branco até as TVs modernas de alta resolução. A tecnologia OLED, diodo emissor de luz orgânica, é um dos avanços mais notáveis nessa evolução. Diferentes das TVs de LCD e LED, as TVs OLED não necessitam de uma fonte de luz de fundo, permitindo que cada pixel seja controlado individualmente. E a LG está se especializando nesse tipo de TV, tanto é que nesse ano de 2023, ela está lançando seu terceiro modelo. Ela lançou o modelo OLED G3, que é a topo de linha, lançou também o modelo OLED C3, que é a versão intermediária, e agora ela lança o modelo mais custo-benefício, que é a OLED B3. Então, essa Smart TV OLED B3 é um modelo que se destaca pela qualidade de imagem e recursos inteligentes. Com uma tela OLED de 55 polegadas ou 75 polegadas e resolução 4K, ela oferece imagens nítidas e detalhadas, com cores vibrantes e pretos realmente escuros. Além disso, sua capacidade de reprodução de conteúdo HDR e Dolby Vision proporciona uma experiência visual mais realista e imersiva. A Smart TV OLED B3 é alimentada pelo sistema WebOS 23, o sistema operacional da LG para Smart TVs. O WebOS é conhecido por sua interface amigável e intuitiva, que facilita a navegação e a seleção de conteúdo. A TV também possui conectividade Wi-Fi e Ethernet, permitindo que você acesse a internet e aproveite diversos aplicativos disponíveis na LG Store. Agora eu vou detalhar um pouco mais as especificações dessa TV. Essa TV, ela tem o painel 4K OLED, frequência nativa de 120 Hz, resolução 4K Ultra HD, 3840x2160. O processador dela é o A7 geração 6 4K. Ela conta também com inteligência artificial Picture Pro, Super Upscaling 4K. Ela conta também com recurso de seleção de gênero SDR ou HDR. Conta com inteligência artificial brightness control, HDR, Filmmaker Mode, HFR, Dynamic Tonymate, Pixel Dimmen, OLED Motion e 10 modos de imagem. Na questão dos jogos, ela é compatível com o G-Sync da NVIDIA e compatível com o FreeSync da AMD. Ela tem HGIG, otimizador de jogos, ALLM, modo de baixa latência automático e VRR, taxa de atualização variável. Na Smart TV, ela conta com sistema operacional WebOS 23, inteligência artificial LG Tink, reconhecimento inteligente de voz, controle SmartMagic, Amazon Alexa, é compatível com Apple AirPlay 2, conta com galeria de arte, web browser completo, LG Channel, alerta de esporte, Multiview, compartilhamento entre ambiente e é compatível com câmera USB. Na questão do áudio, ela tem uma saída de 20 watts RMS, que é inferior a C3 e a G3. Ela tem sistema de som de dois canais, direção do som inferior, ela tem Dolby Atmos, ela tem inteligência artificial som de Pro, virtual 5.1.2 Upmix, Clear Voice Pro, Conta também com inteligência artificial Acoustic Tunnel, Bluetooth Surround Ready e Audio Codec. Na questão de conectividade, ela conta com quatro entradas HDMI, que suporta 4K 120 Hz e ARC, VRR, ALLM, QMS, como especificado em HDMI 2.1. Ela conta também com HDMI SEC, retorno de áudio e ARC no HDMI 3. Ela também tem duas entradas USB versão 2.0, Wi-Fi 5 e Bluetooth versão 5.0. Além de uma entrada Ethernet, uma entrada RF antena a cabo e uma saída de áudio digital ótica. Então, galera, essa Smart TV OLED B3 já está disponível em diversas lojas e sites especializados em eletrônicos. É importante buscar por lojas confiáveis e autorizadas para garantir a autenticidade do produto e a garantia oferecida pela LG. Fique atento a promoções e ofertas especiais que podem tornar a compra ainda mais vantajosa. Eu vou deixar um link do produto na descrição do vídeo e nos comentários para quem pretende comprar uma Smart TV com segurança. Então, galera, coloque aí nos comentários o que vocês acharam desse novo lançamento da LG, a Smart TV OLED B3. Peço também que deixe seu like, se inscreva no canal. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu! E aí